Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Aqui tem o Jatá. Você tá atacando os bichos? Não tem como passar pra lá não, né? Tem, hein? Cadê? Por onde agora? Tinha uns negócios lá pra trás. Olha, tem um monte de coisa aqui, mano. Acho que nós vamos enfrentar o bossinho, o PJ. Eu acho que ia aparecer a cutscene pra você e pra mim, tá ligado? Não, aparece só pra você. Porque a única coisa que eu fiz foi o que você viu, tá ligado? Aham, já assisti por fora. O PJ, tá aqui o boss, mano? É o boss aí? Uhum. Vou comer os bagunzinhos aqui, peraí. Eu também vou, tomar refrigerante. Pegar, já vou pegar a katana na mão. Agora você vai entender o que são os bichos. Demorou. Vou até andando, né? Onde? Lá no final? Caralho, mano, que lugar é esse, velho? Isso é debaixo da terra e é grande assim? Uhum. Olha isso aqui. Nós estávamos passando por aqui, ó. O tempo todo. Será que a gente está sendo vigiado, então? Será, mano? Pô, isso aqui é só por cima da caverna que a gente veio. Não é pela caverna que nós veio. Você está ligado, né? Não, parece que não é mesmo, não. Aqui, TJ. Que isso? Vai pra perto, hein, mano. É, agora a cutscene está comigo aqui. Peraí, rapaz. Para de bater na bichinha. Bichinha? Que diabos é isso, velho? Senta aí, miserável. Eita, pô. Que isso, velho? Que cara feia é essa, meu irmão? Corre, TJ. Correr? Corre. Uhum. O avião caiu, viu? Ela mostrando o avião caiu. Você? Você é o próximo, ela falou. Você é o próximo, senhor ordinal. Olha quem faz o desenho aí, ó. Aí, quem faz as porras do desenho feio pra caralho aí, ó. É ela. Corre, TJ. Ela não está conseguindo. Morreu, velho. Que isso? Que diabos é isso, Dandão? Eita! Bate nele, velho. Bate nele, velho. Toma aí, ó. Toma aí, azulado, cara. Caralho! Morri! Morri! TJ, top, né, mano? A gente vai matar esses bichos como, doidão. Olha lá. Vamos. Vamos, TJ. Eu boto fogo e você bate. Caralho, doidão. Ele não tá pegando fogo. Misera! Vai, TJ. Vai! Morri, viado. Mas botei fogo nele, doidão. Voltando aí, doidão. Ah, misera! Ele enfiou na minha cabeça o bagulho aqui, velho. Tô fazendo uns molotov aqui, viado. Molotov não adianta. Claro que adianta, doidão. Tá cobertura. Eu vou tomar remédio. Eita, caralho. Eita, caralho. Corre, 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 viado. Eita, a bolinha, já. Vai se ferrar. Mano, quando ele dá esse helicóptero giratório aí, mano, não dá, doidão. Não dá, né, mano? É só um golpe só. Quando ele dá esse helicóptero giratório, não dá pra chegar nele, não, viado. Desgrama. Acabou meus remédios. Acabou tudo, viado. Não, mas também. Eu vou ter que comer chocolate. Esse barulho vai recuperar a vida. Consegue fazer lança, não? Lança? Consigo. Se eu tivesse graveto. Não, lança eu tenho. Você tem bagulho pra fazer um holotov? Bebida? Não tem não. Taquei tudo nele, velho. Se eu precisar... Já sei, mano. Eu vou sapecar flecha nele, velho. Redlay, mano? Só redlay. Bola aí lá, ó. Volta, doidão. Vem que você vai vir. Essa música tá muito alta, mano. Eu abaixei. Eu fiz flecha com fogo. Tem como? É. Caralho, mano. O bicho vem... Porra, velho. Ah, não. Morreu. Ele morreu? Me revive, me revive. Eu dei uma flechada na cara dele, viado. Também. Você que matou ele, TJ. Você que matou ele. Caralho, mano. É pra cá, TJ. Tem que pegar o corpo da mulher aqui, viado. Mais uma cutscene? Não, tem que pegar. Pediu pra pegar. Tô levando, tô levando. Matamos, matamos, rapaziada. Caraca, doido. Que sufoco, velho. Eu não tenho mais remédio, não. Tem mais nada, não. Eu também não, mano. Vou pegar a katana na mão. Calma aí. Tem que pular lá embaixo? Não. Que dia hoje? Não sei. Será que tem que ir lá no filho também? Ah, eu acho que a gente tem que pegar isso aqui e levar lá no filho, né, viado? Pra reviver o filho. É. Não sei por que. Talvez nem precise trazer essa menina, né? Ah. Eu tô trazendo. Eu acho que sabe o que vai ser? Tipo, pra reviver seu filho no lugar dela, alguma coisinha. Deve ser, mano, então. Pra onde? Pra cá? Eu acho que é, mano. Não lembro. É por aqui, eu acho. É por aqui, ó. Aí, ó. Eita. Eita, deu errado, hein? Eu catei um cartão. Deu errado, velho. Peguei um cartãozinho aqui, ó. Live, não vai precisar de mais algum bagulho que eu tô falando. É, não finalizou não, viado. Rapaz. Tem fita aqui. Mais tinta. Que que ela deu errado, será? Não sei. Tipo, não aceitou? Algum cartão pra gente passar, viado. Vamos explorar, então, né? Ó, tem mais cachaça aqui dentro, aqui, ó. Só vai ter que achar outro corpo, pelo jeito, né? Outro bós, mano? Será? Não, é um cartãozinho, a gente tem que achar alguma porta pra poder entrar. Sim. Só dá uma olhada nessa foto. Vai que tem alguma coisa por aqui, né, velho, também. Nesta moscana. Eita doido. Aqui, ó. Ah, moleque, é aqui mesmo. Mas moscana, mano. Do lado do bagulho. Tá. Aí, aí mesmo. Ixi, será que a gente vai ter que sair do laboratório? Não. Tô abaixado, não sei porquê, mano. Tem que mergulhar, TJ. Eu não tenho remédio. Eu só tinha um só, que você falou que tinha remédio lá atrás, eu peguei. Onde você? Eu mergulhei. Ah, tá. Agora meu galão pelo menos tá cheio, né, velho? GG. Que doideira, mano. Que doideira, na moral. Nunca joguei um jogo tão louco na minha vida, mano. Mais do que esse jogo aqui. O jogo é muito louco e vai tudo pro canal, viu? Já tá dando 50 minutos de gravação aqui. Esse vídeo aí vai ser tipo o episódio final? É, mano. Não sei se eu vou dividir em duas partes, não. Pô, se tá vídeo grande assim, é muito ruim. Ah, caralho. Calma aí, doido. Tem que jogar pedra, velho. Pô, tanto pras cavernas, velho. É. Pra quê? Calma, agora que você vai entender. Olha o tanto de... Tem como descer ali, você viu? É, caso você cair. Eu vi um cara zerando esse jogo em 27 minutos, você acredita? Aí é bicho doido, hein? Tem nada pra pegar, velho. Não precisa pegar mais não, talvez, né? É. Tô indo, mano. Tô indo é porque tu sabe, né? É. Eu sei que vai fazer a última cutscene, tá? Demorou. Não faz nenhuma miséria. Beleza. Ah, tem que ter C4, mano. Ah, não tem não. Nossa, não mata de susto, não. Vou te esperar, mano. Tira essa roupa doido. Tira essa roupa doido. Eita. E pra onde? Eita! A pá, sabe o que isso aqui tá aparecendo? Ah. Stranger Things. Só que ideia. Stranger Things? Conheço. Mas nunca assisti. Ah, porra, assiste, velho. Aqui, ó. É diretão? Aham. Cuidado pra não fazer a cutscene, velho. Deixa eu quebrar essas paradas que eu tô precisando de remédio, velho. Eita. Ah, flare, velho. Flare eu não quero. Flare de novo. Não dá baixado. Cuidado com o spin aí, doido. Você sentou em cima do spin. Ixi. Até ele tá sentando em cima do spin, rapaziada. Vai na frente. Vambora, vambora. Que agora que agora, hein. Agora que agora, aquele que tem negócio aqui, hein. Moedinha, viu? Eita, passou por dentro da parede. Vai, doidão. Vai. Aí, ó. Você paga pra mim aí, mano. Aí, ó. Ó o cartãozinho pra quem que serve aí, ó. Partiu, feroz, doidão. Partiu, feroz. Partiu, partiu, doidão. Elevadorzinho. Pode se preparar que vai ver um bicho aqui na nossa frente, ó. Certeza. Sabe o que eu tava achando? Que tem que achar alguma coisa compatível com o sangue do filho, tá ligado? Será, mano? Aquela bichinha lá não era, não. A gente tem que achar outra parada. Será que não vai ter que se usar, mano? Tá doido, pô. O bagulho da neve aqui. Ó, ó, ó. Caraca, não é tão longe, hein? Pode ir na frente. Bora. Ó, o tamanho do negócio. Bagulho que eu te falei, mano. Rapaz, é todo tipo um filme mesmo. Tem aqueles filmes que tem... Olha pra cima, ZJ. O que é isso? Não sei. Olha aí, ó. Tem alguma coisa pra apertar aqui, ó. Sim, sim. Você tem que apertar também, você tem que apertar aqui também, ó. Apertei. Apertou aí? Apertei. Tem que clicar aqui também, ó. Parece tipo um... Um raio laser, alguma coisa assim. Tem que deixar vermelhinho, tem que deixar vermelhinho aí. Ó, eu vou apertar aqui, você aperta aí, vai. Tá doido? Sério? Vai. Vai então. Apertei. Vai. Ó. Tá escrito, mano. Apertou? Tá escrito. Deu, deu. Agora é automático. O que é aquilo ali, doido? Um coração alienígena? O que é isso? Parece um canhão, né, mano? Aqueles canhão alienígena, sabe? Uhum. Olha lá, abriu, abriu. Partiu, feroz. Calma aí. Vamos apertar aqui? Pra ver o que acontece? Não. Não tem como mais, velho. Eita. Ah, uma desgreta. Ah, mano. Vamos quebrar essas paradas aqui? Saber que aquilo ali tinha um final aleatório que tinha como nós fazer? O quê? Só que eu esqueci de te falar. Ah, você é cheio dos hacks, doido. Tô falando, até no The Force o cara usa hacks. Não. Nós ia, tipo, ver... Nós destruímos um avião. Aí ia acabar o jogo. E pra que você não fez isso? Agora eu vou ter que fazer um monte de coisa aqui agora. Não, porque eu esqueci desse final. Cadê? Eu achei que ia acontecer aqui, ó. Só continuar descendo. Caraca, que loucura, mano. Nossa, os caras construíram coisas com força aqui, viu? Meu irmão, hoje eu não tô pra brincadeira. Eu tô com Deus, mano. Eu tô já tô com a vida toda velha, né? Nem perdi vida. Vai ter que mergulhar. Mergulhar de novo? De novo. Aff, velho. Tudo é mergulhar, velho. Já pensou se nós não tivéssemos mergulhador, mano? E é brabo, né? Pra onde? É só subir. Tem dois lados, mano. Agora que eu não sei, né, mano? É pro outro. Ah, que salão de zona que é sinistro, né, velho? Uhum. Isso aí é doido, mano. Jogo massa, né, velho? Esse jogo é massa, velho. Pra onde? Pra cá? É, né? Eu nunca, tipo, parei pra pensar que eu ia chegar nessa parte. Ih, eu, doido. Calma aí, TJ. Peguei caminho errado. Ih, doido. Tô indo. Começou a desfriar o bagulho aqui, mano. Se é louco, aquele boss lá foi loucura, né, mano? Foi doideira, mano. Mas agora a gente tem que ir aonde? Não sei. Olha só o tamanho dessa corda aí. Mas eu não sei se é direto ou se é aí, ó. Que direto tem passagem. Acho que é melhor ir por aqui, né? Porque aqui tem a estrutura. E aqui direto, ó. Eu tô vindo aqui direto. Calma aí, TJ. Eu tô indo junto com você. Bebida recupera a vida, tá? É por aqui mesmo, TJ. É, eu coloquei a lanterna, que a lanterna não clareia mais. Dinamite. É, dinamite eu não tenho não, velho. Aqui, ó. Dinamite. Pega aí. Não, vai precisar daqui, ó. Eita. Uma só dá, né? Dá? Tá, pliva. Vou pede na minha cabeça, mano. Eita, tá, tá. E bicho aí? Aham. Tô escutando. Que é isso, TJ? E aí, che... E aí, che te já, tá? Cacinho. Uhum. Ó, avião. Ó, o bicho aqui. É, tá batendo em nós. Acho que esses bichos não eram pra estar aqui, não. Acho que é bug, hein. É. Eles tão se batendo. Eu tô vendo. Ó, Sander. Eles tão... Ih, se mataram tudo. Eita, caralho. Morri, viado. O bicho tava me batendo aqui, ó. Vou te ver. Não entendi. Foi a nada, doido. Esses bichos... Os bichos quebrando o pau. Os bichos quebrando o pau e nós olhando pro avião. Ah, me mataram, viado. Ah, me mataram também. Mas geramos o jogo, TJ. Voltamos do início. Mas tem outro final também. Aqui, voltamos do início. Tem um final que o seu filho, tipo, volta. Oi? Tem um final... Tem um, acho que, três finais nesse jogo. Três finais? São três finais. Mano, zeramos, velho. Tô com a roupa da... Galera, esse foi o final, velho. Doideira, velho. Doideira, doideira. Espero que tenham gostado. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, beleza? Compartilhe pro amigo também pra fortalecer, mano. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.